Aí, vocês pegaram do meu, no meu pendrive essa música? Ainda ontem chorei de saudade Que vergonha Posso ficar sentado? Pode, pode Há escrito nela tua letra Que tudo é finito Que não tem mais emoção Nela nossa vida Por sempre é dimenticado É o teu desiderio Dimenticar em um posto Tu está no meu coração Sai que ieri Eu canto É o teu desiderio É o teu desiderio Ti cerco e ti amo É o teu desiderio É o teu desiderio É o teu desiderio É o teu desiderio E aí